Vitória em mais três estados amplia a vantagem de Biden para ser o rival democrata de Trump nas eleições. Nesta terça-feira, o ex-vice-presidente superou o senador Bernie Sanders em primárias no Michigan, Missouri e Mississippi. Isso aí deixa claro que está praticamente definido que será mesmo Joe Biden um candidato democrata, o que demonstra a força incrível do establishment democrata. O Bernie Sanders sempre foi um outsider, alguém que veio de fora, independente, socialista, e os democratas perceberam, o establishment e a mídia, que de certa forma tem muito apreço pelo partido democrata, perceberam que Bernie Sanders teria um tiro no pé porque não teria a menor chance contra Trump. Joe Biden é o rei das gafes, a imprensa vai esconder muito do que ele fala de bobagem, mas sem dúvida, por ser mais moderado, ele tem alguma chance contra Trump, aquilo que Sanders não tinha nenhuma.